É isso que a gente está dizendo. Não dá para a gente discutir os assuntos com machismo. Não dá para a gente tentar melhorar uma realidade complexa sem estudar sobre o assunto. Mas não dá para achar que o sistema é falho e injusto? Sem saber, mas ele não sabe sobre o sistema. Pois é, mas aí a questão é... Mas você acabou de citar casos de falhas e de injustiça. Exato. Isso acontece. E eu posso falar isso porque eu conheço o sistema. Perfeito, mas então é a sua opinião, porque você conhece o sistema. Mas o que eu estou dizendo é, eu conheço o sistema. Então não me fale que você não pode opinar sobre o assunto. Você pode opinar sobre o assunto. Que hora que eu falei que eu não posso? Não, você falou que não podia opinar sobre o seu lado pessoal. Não, não, não. Quando você analisa tecnicamente, você desenvolve uma opinião pessoal sobre o assunto. Olha só, o que eu disse... Não dá para separar as coisas. A questão é que eu não estou discordando de você ou concordando com você. Eu estou aqui para mediar. Só estou colocando para você que você acabou de fazer uma menção de falhas no sistema. E essa é a minha análise técnica. Ok, ponto. Mas você está opinando sobre o assunto. E eu estou fazendo uma análise técnica, fazendo uma crítica, porque eu acho que se a gente levar a discussão para o achismo sem ter profundidade para analisar o problema, a gente vai propor soluções sem conhecer o assunto sobre o que nós estamos falando. Mas quando você passa para o telespectador esses exemplos, a pessoa em casa não está desenvolvendo uma opinião sobre o assunto sem ser técnica? Mas eu estou propiciando dados técnicos para que ela faça uma opinião sobre o assunto. Mas é só isso que eu estou pedindo, Gostino. Perfeito, perfeito. Para que a gente não entregue para o pessoal que está assistindo o nosso programa uma opinião absolutamente dissociada de uma análise mais profunda da situação. Vamos lá, Tomé. É isso.